Jéssica, você não sai, fiquem presa no Zé. Ninguém vai sentir minha falta mesmo. O pequeno povo já dormiu? De vigor. Vossa excelência. O de sempre? Bom, a Letícia é uma juíza. Eu sou dura, mas eu sou justa. E ela vai parar num hotel porque ela vai ter um encontro com o assessor, segurança dela. E aí ela acaba dentro dessa quarentena, nessa confusão toda. Eu posso dar voz de prisão aqui nessa corra. Ela pode dar ordem de prisão sim, porque essa aqui é a doutora juíza. Nossa, alguém é criança. Letícia, que eu reconheço muito bem. E é divertido também, porque tem um lado do filme onde a personagem se coloca a princípio de uma forma cisuda e aí no decorrer do filme ela mostra o seu lado sensual, engraçado. O negócio é o seguinte, isso é um absurdo. Essa suíte é minha, inclusive eu paguei por ela. Portanto, eu vou ficar aqui. Eu acho que o interessante é ver que todos nós somos iguais e podemos ter as nossas fantasias e, enfim, independente da profissão, independente de qualquer coisa. Ninguém entra, ninguém sai. 4 de maio nos cinemas.